Olá, somos uma empresa de engenharia que está desenvolvendo soluções para a parte de rádio comunicação e sistemas celulares no geral, tá? E telecomunicações. Aqui é uma carga de RF, aqui uma outra carga de RF, tá vendo? Aqui uma outra carga de RF com conector UHF, aqui uma outra carga de RF também de potência, né? 250 watts contínuo, conector N, esse aqui é com conector UHF, aqui divisor de potência também, ó, atenuador, né? Conector N ou pode ser UHF, aqui uma outra carga aqui com 100 watts, aliás, 150 watts com conector UHF. E vamos falar um pouquinho da nossa linha de divisores aqui também, ó, tá, ó, divisores com conector N, divisores com conector U. E vamos falar um pouquinho agora sobre a diferença, né, de um divisor de alta potência, né, com outro divisor aqui também, ó, de baixa potência. O que que seria, gente? Aqui, vamos focar mais agora aqui, esses aqui seriam o que? Pra uso de sistemas celulares, radiodifusão, sistemas celulares, projetos indoor, outdoor, tá? Que requer alta potência e uso contínuo. E esse aqui é pra sistema de TV, ó, ele faz praticamente a mesma coisa, só que esse aqui ele é subdimensionado, quer dizer, é como eu aguento a potência de menos 50, menos 60 dBm, menos 100 dBm, Então não requer ser robusto. Então no conector é mais simples, né, ó, a impedância, enquanto esse daqui é de 50 ohms, né, esse aqui já é de 75 ohms, e tem que ser barato, ok, pra uso de TV, uso no geral, né, pra sistemas de distribuição de TVs, né. Aqui é um divisor, ó, com perdas conhecidas, né, aqui um outro, aqui já é um tupper, ó, pode ver que ele tem perdas diferenciadas, tá, dependendo do projeto, né, ó, aqui tem um divisor também, ó, esse aqui de 1 pra 2 aqui, e tem os tuppers, ó, o tupper, basicamente, ele faz a mesma coisa que o divisor, você entra o sinal e distribui pra duas antenas, só que enquanto que o divisor ele é simétrico, né, você entra com 100 e sai 50 pra cada lado, o tupper já é diferente, você entra com uma potência aqui, conhecida, e ele sai com potências diferenciadas, tá, com perdas diferenciadas pro projeto, depende do projeto indoor, da rede de TV, né, esse aqui é uma versão de 27 dB, ó, esse aqui é a versão de, tem noção de 24 dB, 20 dB, tem várias perdas desconhecidas, ó, essa é a perda de 30 dB, aí tem uma perda aqui de 9 dBs, ó, essa aqui é a empresa que nós distribuímos, tá, somos representantes aqui, ó, parceiro nosso aqui, perda de 6 dB, aí tem uma perda aqui, ó, de 20 dB, e uma perda aqui de 16 dB, ó, todos os produtos de alta qualidade, tá, efeito pra durar aqui, ó, esse aqui é uma perda de 12 dB. Então tem a linha aqui dos nossos distribuidores, nós somos distribuidores, né, e tem a linha de alta potência aqui, desenvolvimento da nossa engenharia. E é isso aí, gente, espero que tenha esclarecido a dúvida aí da diferença entre divisores de TV e divisores de sistemas celulares e rádio comunicação, tá, praticamente é potências, enquanto esse aqui suporta potências maiores, né, e esse aqui suporta potências menores, tá bom, gente? Espero que tenha gostado aí, perdido um pouco do seu tempo aí vendo nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, e qualquer dúvida aí, por favor, deixar perguntas aqui, ó, no campo de perguntas, será um prazer em poder ajudar. Até a próxima aí, muito obrigado aí, tchau, tchau aí, valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí